Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje e vamos falar sobre dinâmicas ocultas dos relacionamentos amorosos. E para isso estou aqui com a Fer do Prana e com o professor da Fenômenon, Alex Possato. Fica conosco! Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, porque esse conteúdo só chega para você através deles. Ao Prana Energia Vital, que está aqui conosco sempre entregando muito conteúdo de qualidade, que lhe leva terapias para a tua vida, Lojas Regla, Viva Novos Caminhos, aqui visto regla nos programas Algo a Mais. A Fer também é convidada a vestir e hoje também está com um look bem bacana. Casa dos Condomínios, no centro de Veranópolis, tudo para a tua casa ou condomínio, aproveita. Restaurante e cantina Mascarom, gastronomia caseira, encenário que conta histórias. Casa Gamba, especialistas em você. Supermercados Lorencetti, o endereço das melhores compras. E Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. E agora, sejam muito bem-vindos, Fernanda, Alex, que satisfação ter vocês aqui, que papo para hoje, né Fer? Pois é, né? Aproveitando o Prof. Alex, que vou deixar depois que ele se apresente, né? Hoje colega que aceitou fazer parte do grupo de professores do curso, onde a expertise dele, da esposa Lu, que tem programa aí, né? A Lu gravou o programa com a Júlia, o pessoal pode procurar, né, Lau? Com certeza. Então, sim, a energia da nossa vida amorosa nos traz uma energia de vida. Toda família começou porque um casal se encontrou. A nossa família começa assim, então é uma energia que nos traz vida. Enquanto nós nos encontrarmos como homens e mulheres, então isso também independente que o pessoal aí de casa ouça com o coração, independente da forma com que executa a sua sexualidade, nós nascemos homens, nascemos mulheres, né? Temos nosso aparelho reprodutivo. E enquanto nós nos encontrarmos como homens e mulheres, nos olharmos nos olhos e nos tomarmos assim, nascerão mais humanos, chegarão mais famílias. Então, convidei o Prof. Alex, ele topou. E aí? Que possamos entregar algo, que as pessoas em casa possam refletir e olhar para essa energia tão importante. Maravilha, Fê. Então, seja muito bem-vindo, Prof. Alex. Obrigado. Também agradeço aqui a Laura, Fê, né, a participação, né, nesse módulo de relacionamento que vai ocorrer agora, né, nesse final de semana. E o que a Fê trouxe, né, é esse mistério, né, que relacionamento afetivo é uma coisa tão instigante, provocante, ao mesmo tempo, né, dá um certo medo. E todos nós viemos de relações afetivas, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre essas dinâmicas, porque tem muita distorção, né. A gente, desde a Idade Média, vem sendo bombardeado pela ideia do amor romântico. E por mais que eu acho que a gente não acredite nisso, no fundo, no fundo, a gente quer. A gente quer o príncipe, a princesa, a relação idealizada, tudo bonitinho, o casal vai ser feliz pra sempre, os filhos vão ser saudáveis. E não é assim que a gente veio, né. A gente veio de famílias humanas, normais, pessoas com suas dificuldades, né, homens, mulheres com um monte de necessidades, principalmente de segurança, sobrevivência. E isso vem primeiro, antes da qualidade da relação. E aí, se a gente não souber olhar pra isso, tudo que a gente vai fazer na relação é projetar algo que não vai acontecer. Então, por isso que a gente quer falar um pouquinho dessas dinâmicas, porque, sim, acredito na boa relação, acredito na harmonia, acredito numa transcendência, inclusive, né, desse lugar, né, do amor romântico pra um lugar de um amor quase espiritual. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que trabalhar emocionalmente, se investigar, ficar em paz com um monte de coisas do passado pra gente poder fazer a nossa história do nosso jeito. Pois é, dinâmicas ocultas. Então, isso já deixa a gente assim, uau, o que pode ser, que mistério pode ter ali, né, será que tem um terceiro aí no meio e a gente não percebe? Que situação. Vamos lá, Fer, quando vocês pensaram, né? Imagina assim, Laura, esse termo é o que o pessoal de casa vai entender numa linguagem mais corriqueira. É isso. Dedo podre. Ok? Quantas vezes a gente fala assim, ah, lá vou eu com meu dedo podre. Ah, já encontrei essa criatura aqui, que é anterior, também me traía, esse aqui também tá me traindo. Ah, encontrei aquele parceiro que bebia, esse aqui também tem dependência. Então, é esse lugar, né, então essa dinâmica oculta, ela pode ser traduzida assim, Laura. E nunca mais quero ter mais ninguém, eu sou sozinha e bem feliz, por exemplo. E aí depois se apaixona, né, e aí vem novamente aquela dinâmica oculta. Por que que eu me atraí por esse perfil? Porque quando a gente começa isso que o Alex trouxe de a gente idealizar, né, a nossa princesa, o nosso príncipe, né, o conto de fadas. Quando a gente começa a trazer pra realidade, né, que existe uma dinâmica, que o relacionamento dos nossos pais, a forma com que o nosso relacionamento olha, né, pro casamento, né, pra sexualidade. Porque é como colocar nossos pés no chão mesmo, sabe, e como uma adulta dizer, ok, eu me apaixonei por essa pessoa, porque senão a culpa fica com o outro. Ah, é que ele bebia. Ah, é que ela não era disponível, ela não me procurava, ela não... Então, vai ficando com o outro. Quando a gente traz esse termo de dinâmica oculta, poxa, existe algo dentro de mim, e aí vai chamar de inconsciente, né, Alex. Lealdade parental invisível, esses fios que nos interligam, né. Então, eu vou saber que existe um padrão que faz eu olhar e dizer assim, hum, que lindo, né, uai, que mulher atraente. Isso é o que eu sempre imaginei, porque quando a gente tá apaixonado, a gente não tá com os pés no chão. Apaixonados, nós fantasiamos, né. Pensa quando a gente tá apaixonado, aqueles primeiros dias de paixão. Uma pessoa nem tem bafo, você comer massa ali, óleo, é gostoso, né. E aí, no passar dos dias, a gente vai botando nossos pés no chão, aquela paixão vai passando, e eu começo a ver a pessoa até o qual ela é, como um ser humano. É mesmo porque nos primeiros dias tem um reboco de maquiagem na cara. Reboco de maquiagem, né. A gente não fica só de pijama, bota umas roupas mais arrumadinhas, né. E aí, depois, quando a gente vai entrando na realidade, a gente passa a olhar a pessoa até o qual ela é, como um ser humano comum, como outro qualquer. Então, essas dinâmicas ocultas, e a gente começar a perceber, ok, qual é o padrão. Então, esse é o convite hoje, né, que durante a nossa bate-papo aqui, o pessoal de casa possa botar os pés no chão mesmo e dizer, ok. Mesmo quem tá casado aí há 20, 30 anos, 40, né, nós temos um público que assiste esse programa, que talvez tenham relações aí, bodas de ouro já, né, lá. Ou pra quem tá solteiro, ou acabou um relacionamento, ou tá namorando, ou tá noivo. Deixa eu olhar. O que que essas dinâmicas ocultas, o que que esse dedo podre, né, porque o dedo podre, ele não é só podre. Tem algo que me fez atrair e dizer, essa pessoa é uma pessoa apaixonável. Esse é meu tipo, né, de onde vem esse tipo? Por que que esse é o meu tipo? Por que esse é o meu bonito? Por que esse é o meu padrão? Então, que possamos, nesse programa, trazer um pouco de consciência pra esse padrão. E enquanto tu falavas, também eu penso que, por vezes, acontecem diversas dinâmicas entre os casais e aí eu me relaciono com um, aí não dá certo. Me relaciono com outro, não dá certo. Às vezes é a mesma coisa, ou coisas que se assemelham e sempre acontece aí a história do dedo podre. Só que a mulher entra em desespero, porque ela tem um reloginho, né, que até foi comentado sobre, no outro programa com as meninas, com a Júlia e com a Lu, que a mulher tem um momento que finaliza seu período fértil e tudo mais, e a mulher, ela enlouquece e às vezes acaba procurando rapidamente outra pessoa que acaba sendo o dedo podre novamente e ela não entende o porquê de todas essas dinâmicas. Então, Alex, vamos entender um pouquinho as dinâmicas disso? Então, eu diria que a primeira dinâmica tem a ver, vamos dizer, a mais básica e mais fácil de entender, tem a ver da relação do homem, do menino com a mãe e da menina com o pai. O Bert Hellinger chama isso da filhinha do papai e o filhinho da mamãe, que, de alguma forma, é o que o Freud trazia como o complexo de ético. A ligação sexual mesmo do menino é muito forte com a mãe, uma questão de energia, não que ele queira a mãe sexualmente, mas ele é atraído pela mãe, assim como a menina é atraída pelo pai. E já nessa dinâmica, o que acontece se o menino sou atraído pela minha mãe? Eu vou me confrontar com o meu pai, né? No complexo de ético, o ético matou o pai sem saber, né? E casou com a mãe. E a menina é esse complexo de ético invertido. Ela é apaixonada pelo pai e, de alguma forma, ela é concorrente da mãe. O que acontece se essa dinâmica não é quebrada? Porque isso é natural. Só que, vamos dizer, por volta dos sete anos, até a pré-adolescência, isso deveria começar a ser quebrado. Nas sociedades primitivas se faziam ritos, onde o menino e a menina passavam por processos dolorosos, inclusive, para eles entenderem que, naquele momento, eu estou deixando meu pai e minha mãe e estou virando membro da família, da comunidade, da tribo. Só que isso não é feito na nossa sociedade, né? Então, muitas vezes, o menino, ele continua ligado à mãe e aí vamos pensar assim, o pai é mulherengo, o pai bebe, o pai não trabalha direito. Então, a imagem que ele vai projetar do pai é a pior possível. Fora o que a mãe e a família vão dizer desse pai. Ele não consegue mais soltar da mãe. Quando ele cresce, o menino, depois eu falo da menina, que é parecido, o Hellinger diz assim que ele vai ser um eterno namorado. Porque ele está em busca da mãe. Sempre ele está em busca de uma mulher, mas não alguém igual para ser companheira, mas alguém que seja a mãe dele. Por isso que ele vai buscar alguém que cuide, alguém que seja, né, que dê o carinho, o corpo, o prazer, mas não exatamente como mulher, mas como mãe. A mulher vai fazer o mesmo com o homem, né? Com o marido, com o namorado, buscando um pai. Aquele que é a segurança, aquele que é o provedor, né? Aquele que aplauda, né? Que goste dela, mas não exatamente como uma mulher, mas como se fosse um pai aprovando a filha. E aí essa relação, quando adultos, né? A gente vai atrair uma relação doentia, né? Codependente. Muitas vezes a gente até ouve, né? A chamar de papai, né? Em vez de chamar minha namorada, minha esposa, diz, ó, meu marido é meu papai, mamãe, vem aqui, né? E a gente vê que quando, muitas vezes, essa mulher engravida, o homem começa a se distanciar, porque ele já não tem a mãe que ele queria. Ela tem que cuidar do filho, né? Ela tem que cuidar das crianças. E aí ele perde a mãe, né? Aí o que ele faz? Ele vai procurar outra. Então essas dinâmicas, elas são as básicas, né? Que em algum momento, se a gente não fez esse tipo de ruptura interna, o menino se separando da mãe e começando a entender que ele é um homem, né? Que está crescendo, está a serviço da família, e a menina se separando do pai, entendendo que ela é uma mulher que está se preparando para ser mãe, pode ser ou não, mas ela não é namoradinha do papai, o menino não é namoradinho da mamãe. Se não fizer essa ruptura, vai ter que fazer depois. E geralmente a gente faz quando sofre, né? Quando você percebe que a relação não dá certo, quando você é traído ou trai várias vezes, né? Aí a gente, de repente, vai buscar terapia. E desperta, né? Pois é, Fer, então. Eu gostei da tua cara, Laura. Foi assim, uau. Uau. A dinâmica básica. É a dinâmica básica. Pois é. Porque o que acontece quando o Prof. Alex trouxe esse perceber do Bert Hellinger, que era freudiano, né? E a constelação trouxe... O Bert Hellinger, ele... Quando a gente fala sobre isso da constelação, para a gente chegar nesse lugar agora, um constelador... Vamos seguir a linhagem de Bert Hellinger, que é uma linhagem fenomenológica. O Bert Hellinger viu as constelações, ele não descobriu. Elas estavam ali, eram dinâmicas, ocultas, e ele começou a perceber. Ele teve inúmeras formações terapêuticas, né? Então, ele estudou hipnose ericksoniana, ele estudou PNL, ele estudou psicoterapia de grupo, né? A terapia do grito, o script. E ele começou a perceber essas dinâmicas. Então, sim, ele trouxe muito o que é da psicanálise, muito o que é do Freud. O que vai acontecer com a filha mulher, quando ela vai se posicionar ao lado do pai, né? Essa filha se posiciona ao lado do pai, muitas vezes, para suprir a indisponibilidade da mãe sexualmente para esse pai, né? Ou a indisponibilidade de afeto. Ela vai olhar para o pai e vai dizer, ah, eu seria para o papai uma esposa muito melhor que a minha mãe é. Se eu fosse casada com o meu pai, eu trataria ele assim, 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 assim. Só lembrando, tudo isso inconscientemente... Isso, por isso que o nome já no início disse, oculto. Nós não vemos isso, né? Mas a gente vai sair por aí, Laura, procurando o nosso pai. Nós mulheres. Aí, o Alex falou, o menino olhou lá, o pai ausente, o pai que por alguma razão não estava, e aí o menino olha e diz, nossa, eu seria um marido bem melhor para a minha mamãe. Se eu fosse o marido da minha mamãe, não trataria ela assim. E aí vão crescer adultos indisponíveis, sexualmente, no sentido de formar uma família de corpo e alma, eu vou ter o meu órgão sexual para oferecer, porque o meu coração já é da mamãe, ou já é do papai. E aí a gente vai usar termos, né? Casada com a mãe, casada com o pai, né? Que pode acontecer com meninas também. Mas para a gente entender essas dinâmicas ocultas do nosso sistema, a gente precisa olhar como foi que a gente viveu, como a gente triangulou. É uma triangulação, que acontece quando a gente olha para a nossa mãe, olha para o nosso pai e entende a vida amorosa. Então, essa é uma concepção que o pessoal de casa, ela já pode fazer esse exercício aí, né? Quando eu olho para o relacionamento deles, e aí muitas pessoas dizem, ah, não, meus pais nem tiveram relacionamento, se viram uma noite. Eram, ah, tiveram namorico. Eles se relacionaram. Nem que seja por uma noite, por uma hora. Aí depois, bom, então o relacionamento deles não foi um casamento? O relacionamento deles não foi uma paixão? Foi uma diversão? Enfim, quando eu consigo entender internamente como eu percebo esse relacionamento, o meu filtro, porque não quer dizer que seja isso. Isso é bem importante a gente perceber o que é uma narrativa que eu conto, que eu fantasio, e o que realmente é. Então, como eu vejo, é como eu fantasio. Porque muitas vezes não é nada disso. Aí a gente pergunta, não, mas não é isso, filha. Não, mas não é isso. O irmão acha outra coisa, né? Um irmão vê diferente, né? Então, como eu vejo essa relação? Porque aí eu vou olhar, seja quem está em casa, que são nossos espectadores aí com relacionamentos mais duradouros, de tempos, né? Mas que tem dinâmicas e sabe disso. Como quem tem seus relacionamentos recentes. como isso está em mim? Aonde eu estou vendo a dinâmica da minha mamãe com o meu papai, do meu papai com a minha mamãe, na minha vida? Porque aí eu começo a olhar o oculto. Porque eu não tenho consciência. por isso que a constelação vai te ajudar, a terapia, qualquer outra terapia, o psicólogo vai te ajudar. Só que é aquilo que eu te digo. Vai depender da pessoa. É como eu ir numa nutricionista que se formou em Harvard, a melhor nutricionista, premiada, né? Pagar uma consulta pra ela, sair de lá e passar na padaria. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso parar, me perceber, como eu funciono, como eu sinto, como são minhas concepções. Porque se eu não tiver esse conhecimento de mim, de como eu percebo, eu vou ter de ser assim, ó Laura, vê tu aí pra mim qual é a dinâmica. Então, também, mais uma vez, terceirizo. Pra eu fazer isso, eu preciso ser um adulto que toma responsabilidade. Por isso, eu olho pro marido, já é que meu marido, né? Meu marido, não sei o quê. Ah, mulher, não sei o quê. Ah, agora arrumei esse outro aqui. Ah, mas e eu? Cadê a minha responsabilidade como isso? A única forma de nós, seres humanos, conseguirmos realmente mudar um padrão, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade sobre aquilo. Enquanto a gente não assume a responsabilidade, e é bíblico, conhecereis a verdade, e a verdade eu vou se libertar. Então, eu preciso olhar pra mim mesma, entender a minha dinâmica, a minha percepção, pra fazer diferente, senão eu tô sempre terceirizando. Tá certo. Agora, a gente vai dar uma pausa nesse papo que tá bem especial. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, mas a seguir a gente volta pra ver como a gente vai perceber melhor essas situações, essas dinâmicas ocultas. Então, fica conosco. Casa dos Condomínios. Com os melhores preços para as indústrias, condomínios e a sua casa também. Passa na Casa dos Condomínios, no centro de Veranópolis. Prana Energia Vital. Serviço de saúde alternativa e holística, levando terapias para a tua vida. Lojas Regla. Viva novos caminhos. Cliente paludo. Seu crediário segue ativo nas Lojas Regla. Confira as condições de pagamento especiais para você. E eu aqui, visto regla, sempre nos programas Algo a Mais. Voltamos com o nosso papo de hoje, falando sobre dinâmicas ocultas nos relacionamentos amorosos. Aqui com o professor Alex e com a Fernanda do Prana, que estão explicando pra nós, partindo da visão sistêmica, como funcionam essas dinâmicas ocultas. E no início eu brinquei, né? O que que tem oculto tem por aqui que eu não estou enxergando, ou enfim, mas que isso acontece, são fenômenos e a gente está tentando entender aí como tudo isso tem acontecido. Antes de continuarmos, eu gostaria só de deixar aquela dica especial que nós temos, que é conhecendo seus direitos. Então, roda pra nós com o convidado de hoje. Olá, telespectadores da Conecta. Hoje vamos conversar sobre união estável. União estável é uma relação entre duas pessoas que tem que ser contínua, duradoura, pública e com o objetivo de constituir família. Esses são os requisitos em que a lei estabelece que haverá uma união estável. Não é necessário, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é necessário fazer um documento, seja particular ou uma escritura pública de união estável para que assim, então, seja ela reconhecida. Claro que nós advogados, a gente sempre orienta a fazer esse documento, que ele traz uma tranquilidade para os conviventes, porque ali tu pode estipular regime de bens, a data do início, da união estável e detalhes que vão evitar discussões futuras. Mas não é obrigatório esse documento. Então, não é necessário que tenha um documento para que haja a união estável. A união estável, ela é uma situação de fato. Basta que haja uma relação, como eu disse no início, entre duas pessoas, que seja contínua, pública, duradoura e com o objetivo de constituir família. também não é necessário que essas pessoas convivam sob o mesmo teto, que é uma outra situação também que nos acontece bastante aqui no escritório, nessa dúvida. Então, não é necessário. O casal, ele pode estar cada um na sua casa ou até mesmo morar em cidades diferentes e mesmo assim existir uma união estável. A união estável, então, no momento que ela se caracteriza, ela passa a ter para os conviventes direitos, deveres, como numa separação, então, partilha de bens, pensão alimentícia e até mesmo direitos hereditários. Por isso, então, que a gente gosta sempre de frisar da necessidade de se informar, muitas vezes, de fazer esse documento para evitar discussões futuras e assim também estar garantido com o que a lei estabelece. muito obrigada. Até a próxima. Isso aí. Então, agora, voltamos com o nosso papo e falando sobre essas dinâmicas ocultas, a gente já ouviu bastante a questão teórica, mas, professor, vamos falar um pouquinho sobre exemplificar a prática disso, por favor. Então, vamos lá. A criança, ela necessita, na verdade, ela precisa do amor dos pais 100%, e é impossível, né? E aí, o que acontece quando ela vai percebendo que o pai e a mãe não estão presentes, que não estão dando o carinho necessário? Ela começa a se ligar num sentimento de vazio, de vazio interno, eu queria, mas eu não posso. isso sem contar nas questões quando tem agressão, quando ela percebe os pais também, às vezes, não tem uma agressão, mas não tem uma conversa, quando eles não estão presentes porque trabalham demais, quando tem uma doença em casa, então, toda a atenção da família vai para o doente e a criança se sente lá não vista, ela não entende o que está acontecendo e isso vai causando uma dor, uma carência. É nessa carência que ela se abre para os padrões, né? O que é um padrão? Um padrão significa, já que eu não recebo o amor que eu gostaria e, de certa forma, não vai receber mesmo, né? Eu preciso me comportar de um jeito para ser vista, mesmo que esse comportamento, às vezes, me leve para um, para algo que é ruim para mim, por exemplo. Vamos imaginar um casal que não consegue se conversar, não consegue ter um diálogo construtivo e a criança fica observando, fica meio assustada no meio daquele jogo. Aí, inconscientemente, ela se vê chamada a virar um meio de campo entre pai e mãe. Então, aquilo que a mãe não fala para o pai, ela fala para a criança e a criança fala para o pai. Aí, o pai responde para a criança, para a criança e para a mãe. Ela vira meio que um meio, um ping-pongue, né? E isso é uma triangulação. Essa criança começa a entender a forma de eu ser vista, não exatamente amada, mas ser vista e aprovada é quando eu estou no meio do rolo da família. Aí, ela vai crescendo. Quanto mais ela tem de habilidade para resolver rolo, pelo menos para ficar no meio do rolo, ela vai participar. E isso, na vida adulta, vai tornar uma pessoa, um adulto que vai buscar problemas dos outros para resolver não se vê e acredita que ao estar no meio do problema dos outros, ela está pelo menos pertencendo. O que tem por detrás? Aquela dor de falta de amor que ela sentia desde o começo que não estava sendo suprida e aí ela aprendeu a entrar nessa dinâmica oculta, né? E quando a gente atende clientes que vêm com esse tipo de dinâmica, é louco porque quando a gente fala para de fazer isso para os seus pais porque eles não precisam, ou para o seu marido ou para não sei quem, a pessoa ela fica assim assustada. Mas como que eu paro? É como se perdesse a razão da vida dela, né? E aí se ela parar, ela vai entrar em contato com uma dor emocional que ela nem sabia que estava lá. É por isso que é difícil mudar o padrão. A história de eu tenho que me meter sim, né? Como não? Eu vejo que as coisas acontecem e... E eu sei resolver. É isso, é isso. Porque entra num lugar de super-herói, né? Eu vou lá resolver, mas aí o que eu estou fazendo muitas vezes é uma fuga da minha própria dor, né? Assim como, por exemplo, uma filha-mulher, né? Que por alguma razão o pai foi embora ou o pai é desconhecido ou foi um rompimento com o relacionamento com o pai e ela não tem pai. Né? Vai trazer a narrativa. A dinâmica oculta é que ela tem pai. Todos temos, né? Todo mundo, todos que estão encarnados têm pai e mãe. Ela vai dizer eu não tenho pai. E vai vir procurar, né? Seja constelação, enfim, uma terapia porque não tem libido mais pelo marido, né? Não consegue se sentir mulher do marido, meio que o marido é um pai, diz que roupa ela vai usar, o marido pagou a faculdade, né? Se sente dependente não só emocionalmente, mas financeiramente do marido, né? Tá posicionando esse marido num lugar de pai. Então, esse movimento que nós estamos falando aqui é pra olhar pra esse lugar. Porque num relacionamento amoroso nós precisamos olhar pro outro de igual pra igual. Eu preciso olhar pro meu marido de igual pra igual e não de cima pra baixo. Quem que deixa? Como assim a mulher não deixa? Dani, essa semana tinha os convites de Paddle, né? O pessoal aí de casa já sabe que o Dani ganhou um campeonato aqui em Nova Prata agora o Dani. Olha só! Dedicado ele. E ele, essa semana tinha lá os meninos com os amigos do Paddle mandando e ele disse assim, mandou uma figurinha que disse deixa eu ver com a minha esposa se eu quero e aí se eu quiser eu aviso. Eu disse, amor, essa figurinha aí não tá nada sistêmica, né? Tu é adulto, tem pai e mãe, tu quer e tu vai, né? Mas quantas vezes a gente se coloca nesse lugar? Ah não, tu não vai jogar porque hoje eu preciso de ajuda no Prana, né? Então, como eu me percebo isso? Eu dou ordem pro meu marido? Ai dele se não fizer? Ou ai de mim se não fizer algo meu marido vai me castigar? Vai dizer que isso tá de cima pra baixo? Feira que não é assim? Eu disse, olha, hoje eu não gostaria. Nosso mando distorcido, né? A gente vai distorcendo, enfim. Então, começar a perceber esse lugar é nesse sentido, Laura? Não só... E quantas pessoas tem esse, meu Deus, tá igual meu pai. Sim, sim. Meu Deus, a mulher lá em casa é um xingamento, né? Tá igual minha mãe. Então, é olhar pra essa dinâmica que é oculta, mas que nós verbalizamos. A gente só não tá olhando pro que tá dizendo, né? Tá igual meu pai, tá igual minha mãe, meu casamento agora tá horrível como dos meus pais, tô fazendo com meu marido exatamente o que minha mãe fazia pro meu pai que eu não admitia, né? Então, nesse sentido da dinâmica oculta, que já é um convite de percepção, né? Então, quantas pessoas nos procuram, né? O Alex também, ele e a Lu nessa caminhada deles, especialistas em casais também, olhar pra esse lugar, porque é algo muito comum, né? E nós verbalizamos, né? Quando a gente fala, a gente já tá trazendo, a gente só muitas vezes não tá ouvindo o que tá dizendo, Mas que forma tá esse relacionamento? Pois é. E minha história de se olhar de igual pra igual que pode ser que seja realmente difícil ou alguém que foi acostumado a organizar toda a família, como é que eu vou olhar de uma maneira, né? De uma maneira igual pra igual se sou eu que organizo, se vem de mim a palavra de que tudo vai dar certo e como isso se torna algo pra perceber e dentro a gente vê que fala-se muito que as constelações elas podem facilitar a olhar pra isso que quando a gente senta e se propõe a pensar no que está acontecendo ou coloca a questão, né? Porque tem várias situações é o perceber o que realmente está acontecendo professor quando que a pessoa realmente se dá conta que pode estar pode estar numa dinâmica que não é de acordo porque aí que está dizerem que tu não está de acordo é uma coisa agora tudo e perceber é outra coisa então enquanto a gente vive o padrão e ele vai mais ou menos funcionando mesmo que com dor a gente diz que nós não sentimos pertencentes então eu faço igual ao pai como a Fernanda falou ou igual a minha família é assim que tem que ser e a gente tenta dentro desse modelo melhorar um pouco mas não quebrar o modelo quando que a gente vai perceber que está ruim é quando o modelo não serve mais então constelação sistêmica ela tem uma lógica significa que um sistema ele deixa de ser funcional por isso que as famílias estão mudando então antigamente não tinha divórcio daí falaram vamos inventar o divórcio porque as pessoas precisam ter segurança e fazer alguma coisa para organizar então o sistema ele entra em colapso tipo eu não aguento mais meu marido eu estou com vontade de matar ele eu não aguento mais minha esposa ou não aguento mais cuidar dos meus filhos e aí a pessoa vai buscar terapia constelação e outros outros métodos aí nesse momento de crise né aí é o momento dela entender que está dentro dela esse padrão emoções desfuncionais que ela vai ter que olhar dores de abandono de carência de agressão de abusos tem muita coisa que a gente não lembra e não necessariamente a gente precisar precisou ser traumatizado assim com espancamento são pequenos traumas né e isso a gente projeta na relação então tem um lado nosso que ainda é muito criança né que não sabe lidar com esse emocional que não sabe dialogar né e aí isso vai vir à tona quando vem à tona a gente constela isso é visto mas eu sempre costumo dizer agora que começa o trabalho não é a constelação que vai mudar né a pessoa agora que eu olhei como é que eu vou mudar né como é que eu como é que eu faço diferente às vezes uma relação precisa separar mesmo às vezes a gente precisa aprender por limite na família né porque somos adultos não somos mais crianças que tem que ficar obedecendo então essa mudança é mais difícil e é gradual né mas as pessoas que vêm fazendo essas mudanças é muda assim radicalmente a qualidade de vida né a maturidade a capacidade de energia de fazer o que quer porque ele para de perder energia onde não tem sentido então é bem bacana e aí que a gente vê o conforto fala um conforto quando a gente não quer se movimentar porque está confortável aqui né na posição em que eu estou está confortável porém está tudo virado mas eu estou confortável mexer os pauzinhos nesse momento eles vão me dar trabalho só que é isso é isso é muito mais do que isso porque o resultado de se levantar e tomar frente de algo que não está legal é o princípio tem um estudo da universidade de harvard que diz que apenas 5% da população tem uma vida incrível 95% da população tem uma vida medíocre se contenta com o salário que tem com o relacionamento que tem com a casa que mora e não que a gente tenha que ser insatisfeitos não nesse sentido mas no sentido de sentir realização eu estou feliz me sinto em paz me sinto sinto que tenho uma boa vida né por quê? porque dá trabalho como é para a gente fazer uma dieta né fazer um exercício dá trabalho uhum a nossa cozinhar é mais prático pegar o pipipipipi lá 5 minutinhos está pronto bom mas aí se eu vou cuidar do meu alimento se ele vai ser um alimento mais natural então esse trabalho quando o profelex disse é isso aí né porque eu não vou lá na consulta da nutricionista eu vou na consulta do médico se aí estou melhor eu tenho pra casa fazer o tratamento né então de que forma eu estou consciente porque quando a gente chega num terapeuta seja o terapeuta da área que for né porque o médico é um terapeuta né psicólogo é um terapeuta né então eles fazem uma anamnese com a gente de que forma tu dorme quanta água tu ingere por dia né que tipo de alimentação tu tem tu faz exercícios incrível que isso em todas as áreas né em qualquer área e aí como eu vou estar me relacionando bem com o outro se eu não me relaciono bem comigo e quem sou eu vamos parar pra pensar por aí né eu sou filha dos meus pais eu sou produto de um amor de um amor que teve seus altos e baixos suas dores suas alegrias e muitas vezes falir com a nossa vida é uma vingança tá falir com a minha vida é me vingar dos meus pais porque vá que do jeito com que eles fizeram eu seja feliz não é que funcionou e aí como é que eu vou culpar o meu pai como é que eu vou culpar a minha mãe né funcionou deu certo eu tô feliz então cuidar de nós é cuidar do fruto do amor deles né então eu e aí também agora vale sobre antes a gente ter falado sobre eu que resolvo tudo quantas vezes nos relacionamentos né ah é que essa essa criança aqui é mais minha não tem nem mais nem menos é meio a meio é metade cada um é metade pai e metade mãe né e 100% do que tinha naquele pai e 100% do que tinha naquela mãe chegou aqui então conseguir perceber essas dinâmicas e nós falamos isso ah eu sou muito mais minha mãe ah eu sou muito mais meu pai é nem mais nem menos é meio a meio então conseguir perceber isso pra que se eu olhando pro produto deles que é a Fernanda consigo tratar bem a Fernanda bom quem sabe eu posso organizar algo com o Daniel ah porque senão eu vou estar tentando fazer aqui algo que eu não faço aqui então eu preciso estar de bem e de entendimento comigo bom isso não quer dizer que os fatores externos não vão interferir em nós porque é óbvio que vão sou eu o outro e o contexto então eu também preciso entender o contexto mas a alegria é aqui depois quem sabe quando eu sei a minha crença do abandono como o Alex falou as nossas feridas profundas da infância quando eu entendo quais são as minhas eu também sei dizer olha amor quando tu tem essa atitude toca numa ferida então nós podemos um cuidar do outro saber o limite onde dá pra ir o que fere porque senão a gente vai estar sangrando em cima do outro tá certo pessoal agora a gente vai dar mais uma pausa nessa nossa conversa mas a seguir a gente volta com dinâmicas ocultas dos relacionamentos amorosos fica conosco restaurante cantina mascaron gastronomia caseira em um cenário que conta histórias casa gamba especialistas em você supermercados lorencete você encontra tudo o que precisa todos os dias da semana ofertas imperdíveis e para melhorar o seu final de semana o sábado do churrasco então aproveita vá para o super lorencete o endereço das melhores compras Pedras Andretta excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais referência no ramo das rochas ornamentais com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento visite as redes da Pedras Andretta voltamos com o programa Algo a Mais de hoje falando sobre dinâmicas ocultas e relacionamentos amorosos aqui com a Fer do Prana com o professor Alex que está aqui que coisa boa a gente poder entender um pouquinho de todas essas dinâmicas que podem estar interferindo na vida de cada um então bacana de poder parar olhar e perceber o que pode estar sendo tocado arrumado procurar uma ajuda para dar uma alinhadinha na nossa cabeça óbvio que tudo isso não é parte de nós aquele trabalho de dizer poxa mas vai me dar trabalho ter que procurar alguém para me auxiliar vai dar trabalho ter que mexer uns pauzinhos vai mas é tudo pelo melhor pelo bem então voltando para esse papo e Alex a gente fala sobre relações diversas sobre todas as dinâmicas aqui já comentadas a Fer falou sobre dedo podre o que eu acho que é interessante porque é a repetição do que a gente aprendeu do que a gente tem por base relações tóxicas hoje se fala muito então o que a gente pode pontuar sobre relações tóxicas primeiro que realmente a gente acaba repetindo padrões de relações com muitos problemas incluindo agressividade física moral sexual e aí podemos dizer que existem se a gente for olhar para trás relação de avô bisavô tataravô relações altamente tóxicas eu costumo dizer que o sexo das nossas avós às vezes da mãe também mas vamos falar avó bisavó eram estupros o homem chega alcoolizado às vezes ou chega lá do trabalho e vamos lá e a mulher lá não quer e vamos porque que tem 18 filhos será que ela queria enfim e aí essas negações porque antigamente você não podia dizer não era assim que tinha que ser inclusive estava na lei a mulher que negasse sexo o homem podia pedir separação aí as raivas engolidas as palavras não ditas elas vão ficando para novas gerações e acaba explodindo hoje nessas relações tóxicas que é vamos dizer é um pedido do sistema familiar para que as pessoas envolvidas aprendam a fazer diferente então a gente está sofrendo só que a questão não é apontar o dedo ele é culpado ela é culpada mas como que eu posso fazer diferente mesmo que seja rompendo ou colocando um limite porque o sistema familiar ele pede novos movimentos ele pede novas posturas que antigamente não conseguiram fazer então relações tóxicas elas precisam ser olhadas não adianta a gente excluir falar então ele é culpado lei da Maria da Penha e prende ok às vezes precisa mas se eu não ver que eu também sou parte responsável desse problema eu vou atrair outra pessoa violenta ou às vezes eu atraio a agressividade daquela pessoa que vem lá e mata que a gente tem visto muito isso então a pessoa não quero mais é tóxico denuncia denuncia o cara sai lá e mata a pessoa então autoconhecimento significa que eu também tenho uma parte dentro de mim como que eu vou lidar com isso e aí lidar com a dor com a raiva com o não lidar com a separação porque muitas das relações tóxicas eu diria a maioria tem uma relação de codependência então a pessoa ela não quer ir embora mesmo sofrendo mesmo tendo sinais de que a coisa não está legal e que pode piorar ah não vou dar mais uma chance então precisa olhar qual que é essa dor e qual que é essa carência que te faz ainda ficar numa relação onde você está sofrendo você está sendo fiel a quem quando a pessoa começa a olhar para isso naturalmente essas relações começam a se desfazer naturalmente às vezes eu tenho que pôr limites mas assim eu não fico mais atrativo porque esse jogo de vítima e agressor um atrai o outro não é por acaso então a vítima atrai o agressor se ela não achar alguém que é vamos dizer meio agressivo ela não se apaixona bem louco a dinâmica e aí quando ela começa a entender o lugar dela essa dor ela naturalmente ela dá distância isso que o Alex falou agora quantas pessoas deve ter também para ti Alex para a Lu pessoas que nos procuram e falam olha encontrei um cara que é super queridão é um amado me trata super bem mas eu não gosto dele não consigo ficar com ele não sinto desejo por ele ele é muito querido por isso que claro a gente falou sobre dedo podre ou falou de tóxico mas tudo tem o seu lado bom e o lado ruim então muitos desses nossos desafios dessas nossas dores nós sempre vamos nos desenvolver aonde foi preciso então a gente acaba desenvolvendo dons incríveis por aquilo devido a essas feridas que a gente viveu e que nos tornou quem nós somos mas a relação tóxica eu na constelação a gente fala sobre colocar a culpa no dinheiro e o dinheiro carregar a culpa de algo então a relação carregar o rótulo de ser tóxica ou não ou o dedo segurar o lugar de ser o podre ou não quando nós começarmos a entender enquanto indivíduos nós como espécie eu entender que tudo aquilo que me acontece toda pessoa que se aproxima ela está trazendo algo para ser vista algo para ser incluído algo para ser organizado eu Fernanda particularmente tenho uma crença numa força maior eu acredito que nada acontece por acaso que se o universo tivesse uma única coincidência entraria em colapso ele tem um sistema que faz a forma com que a terra gira e gira ao redor do sol e a semente que cai na terra e vira uma planta tem uma ordem né e uma ordem natural das coisas o dia a chuva né então se eu digo dedo podre se eu digo relação tóxica é como se eu dissesse que tem algo errado mas isso também não quer dizer que esteja certo né existe algo então se eu parar lá para pensar não é o que me aconteceu isso eu acho que é do Jung né não é o fato não é o que me aconteceu mas é o que eu faço com o que aconteceu então independente da história que a gente teve aí veio outra frase do Jung que diz nunca é tarde para a gente ter uma infância feliz né quando eu consigo perceber uma dinâmica ah ok estou numa relação tóxica e o que eu vou fazer com isso eu vou levar isso para o mais eu vou levar isso para o menos de que forma eu vou conduzir isso ah eu vim lá da minha casa onde meu papai e minha mamãe tinham dinâmica tá e porque muitas vezes a gente pega a nossa história se atira na história e começa a justificar a falência da vida ah que eu sou assim porque minha mãe sou assim porque quando eu era criança e aí ficou ali atirada né então poxa qual é a narrativa da minha história que eu vou fazer com ela aonde isso vai me conduzir e aí o Bert Hellinger sabiamente trouxe um termo que diz levar para o mais então se isso me aconteceu foi dedo podre foi tóxico foi tá vai me levar para o mais vai me levar para o menos né porque aí mais uma vez vem a responsabilidade a responsabilidade que eu tenho sobre o que está no meu entorno da forma com que eu estou conduzindo as minhas dinâmicas por isso a gente vai dando esses rótulos bom, ruim, podre, tóxico e não sai do lugar e talvez possa também acontecer a situação do que isso não está bom mas já que esse outro lado da minha vida está bom justifica então esquece aquele que não está legal ao invés de tentar dar uma amenizada nele também e deixar tudo ok é vai então já que aqui está fluindo deixa isso aqui do lado né e daí tem o tem o o que pode ser cobrado por isso já que tu não está dando atenção devida né e para uma boa relação Alex é bem lá no comecinho a gente falou sobre projeções né então isso realmente a gente precisa se vigiar né o quanto que a gente está meio viciado né nessa ideia de que vai encontrar uma relação perfeita relação perfeita é aquela que nós temos é aquela que está lá né como a Fê falou seja tóxico ou não né tenha traição tenha fidelidade é a lição que eu tenho agora o que que eu faço de bom com essa história né assim na minha experiência como constelador e também vendo o desenvolvimento de alunos e clientes quanto mais eu consigo ficar em paz com o meu interno com o meu emocional e sem apontar culpa né na relação na outra pessoa parece que vai ajustando né então de repente aquela relação que já era meio submissão opressão eu começo a ficar em paz a relação começa a perder o sentido ou a pessoa muda a outra pessoa muda e às vezes acontece ela fala poxa eu gosto dela ela está mudando se eu não mudar acabou daí a pessoa começa a buscar ou às vezes a relação se separa e naturalmente pela pessoa estar já com mais maturidade ela sabe lidar de um jeito melhor com o sentimento dela e com a outra pessoa ela atrai uma relação mais madura também então naturalmente as pessoas que vão se conhecendo a relação vai melhorando de nível seja a mesma relação ou sejam outras relações que vem depois isso é relação boa porque se a gente colocar uma expectativa qualquer que seja tem que ter diálogo tem que ter um sexo x tem que ter espiritualidade ambos tem que ter terapia ambos tem que ter uma dieta talvez isso não vai acontecer e daí a gente vai começar a forçar demais a outra pessoa e a relação então é o nosso trabalho interno a gente vai crescendo devagarinho e a relação vai acompanhando isso esquecer um pouquinho os tem que sim é porque quem não estiver disposto a mudança não está disposto a se relacionar e com tudo claro hoje foi falado sobre relacionamento amoroso mas se eu não estou disposta a mudar eu Fernando e aí vem a covid-19 como eu vou me relacionar com a vida agora porque agora tem o digital tem o instagram tem a aula online se eu não estou disposta a mudar não estou disposta ao relacionamento seja o que for então quando nós também batemos esse pé é que eu sou assim vou ter que encontrar alguém porque tem um chinelo velho para um pé torto poxa quanto que a gente precisa estar nesse movimento e aí vamos trazer a mudança só o morto não muda o morto está parado ele está perfeito o que está vivo precisa de mudança precisa de movimento se agora e aí o pessoal de casa pensa lá quebrei o braço e aí fica 30, 40 dias com um gesso como fica quando a gente vai tirar o gesso como ficou aquele parado ele perdeu força ele perdeu musculatura ele perdeu movimento então isso funciona com a gente não só com o corpo com a nossa mente com a nossa alma então estar eu acho que uma relação saudável do meu lugar é olhar para esse movimento é eu saber que hoje minha relação está assim e amanhã ela vai precisar dar uma uma dançadinha a gente vai ter que organizar alguns pontos e aí vai dar uma estabilizada e se parar também está preocupante quantos casais que se separam ou relações que terminam porque nem brigavam nem se falavam simplesmente riam então acho que é isso acho que o relacionamento ele vem de uma mudança de eu estar pronto para o que se apresentar que eu posso aprender com aquilo que se apresenta que maravilha gente eu gostaria de agradecê-los por esse papo bem especial né deixar esse espaço também para que cada um possa fazer suas considerações para o pessoal em casa Alex então né eu sempre digo né eu trabalho com a Lu minha esposa e eu acredito no relacionamento na verdade eu acho que a relação é uma das melhores maneiras da gente se conhecer é e integrar né porque é na relação afetiva que a gente começa realmente a se trocar se a gente está no autoconhecimento é muito eu né muito ego eu acredito que eu estou evoluindo né que eu estou num outro patamar mas quando você está com outra pessoa é prova né daí não tem como disfarçar e é nessa troca que a gente começa a perceber também o quanto que o outro nos ajuda e vice-versa então é o momento da integração momento onde a gente pode se unir de verdade sair desse eu dessa casca e perceber o outro como alguém que também está te ajudando a progredir na vida então eu vejo relacionamento como um caminho espiritual né existem alguns caminhos como tantra que mostra isso né mas eu vejo que não precisa buscar nada muito elaborado pratica o amor junto com alguém aprendendo a acolher as diferenças né que o relacionamento é bem isso olhar o diferente e acolher muito obrigada eu vou seguir a mesma linha do do Alex né e o que fica bom pra você né o que fica bom pra mim como é isso pra mim e como o Alex falou antes sobre 10 lições pra uma vida não sei o que né é uma caixinha e nós somos seres únicos cada relação é única a experiência que eu tenho agora os 44 vai ser diferente da que eu vou ter daqui uns anos e é diferente da que eu tive ano passado nós estamos mudando meu rosto não era assim né então a gente segue nesse nesse movimento de conhecer o novo em nós através do outro né que possamos estar abertos para isso maravilha isso aí então agradecendo a vocês que estão aqui comigo a quem está em casa e nos acompanhou no dia de hoje quero também citar novamente os nossos patrocinadores que fazem com que esse conteúdo chegue até você a pedras andreta excelência acabamentos para o entrega de satisfação supermercados lorencete o endereço das melhores compras casa gamba especialistas em você restaurante e cantina mascaron gastronomia caseira em um cenário que conta histórias casa dos condomínios tudo para sua casa e condomínio no centro de veranópolis lojas regla viva novos caminhos e pra energia vital que leva terapias para tua vida até a próxima tchau